Sabe aquela mina que acorda arrependida? Sou eu Vou falar pra ela tudo o que você fazia Quando eu Tava do seu lado, sendo seu capacho Bem acostumada com a vista lá de baixo Peguei seu celular, viu o que você fazia Minha da puta me traiu, cobrinha Você já falou pra ela Que me traiu com a cidade inteira Depois me convenceu que era neura Você já falou pra ela Que nada é suficiente pra você Ninguém nunca vai poder te satisfazer Será que eu vou ter que dizer? Quando eu Quando eu olho pra ela Só consigo me ver Não, não é culpa dela Se gosta é você Você já fez comigo Tá tudo no replay Não sei se eu aviso Ou espera ela Saber que eu Tava do seu lado, sendo seu capacho Bem acostumada com a vista lá de baixo Peguei seu celular, viu o que você fazia Minha da puta me traiu, cobrinha Você já falou pra ela Que me traiu com a cidade inteira Depois me convenceu Depois me convenceu que era neura Você já falou pra ela Que nada é suficiente pra você Ninguém nunca vai poder te satisfazer Será que eu vou ter que dizer? Você, você já falou pra ela Você, você já falou Você, você já falou pra ela Você, você já falou Você, você já falou Yeah Yeah